E aí galera, Tubarão na área, tô lembrando pra vocês hoje de mais uma vez, vídeo de Free Fire, vídeo de hoje tá sensacional, é sobre o Cubo Mágico que tá vindo dia 22, sexta-feira aí, topzera demais, vou tá mostrando pra vocês a nova skin que tá chegando, rapaziada, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, se inscreve no canal se você não for inscrito e marca aquele sininho pra receber todas as notificações. Uma outra parada importante, meu Instagram tá aí na descrição, vai lá, segue o Tubarão lá, quando chegar a mil seguidores, vou tá fazendo vários sorteios, vou tá colocando meta lá e fazendo sorteio pra vocês, então, mas você tem que seguir, aproveita que tem pouquinho a gente lá, que a chance de ganhar gift card prêmio lá vai ser grande, 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 beleza, vamos lá no site lá pra vocês terem uma ideia de como que realmente tá a parada insana. Quero deixar todos os créditos aqui pro Free Fire Club, vou tá deixando o link na descrição aí, beleza? Então, rapaziada, essa daí é a skin, tá, galera? Essa daí é a skin, beleza? Que é as Forças Especiais, olha aí, olha bem aí, ó, eu achei top, cara, eu não achei um absurdo, mas também achei top, beleza? Vamos tá lendo aqui as descrições aqui, ó, o próximo Cubo Mágico de Free Fire já está confirmado e será o pacote Forças Especiais que chegou antes no Diamante Royale e para ganhar era necessário Diamante de Free Fire ou Ticket Diamante, beleza? A primeira vez que o pacote Forças Especiais chegou no Free Fire foi dia 28 de junho de 2019. Agora a skin retorna ao jogo diretamente pela loja do Cubo Mágico nesta sexta-feira, dia 22, seguindo o calendário previsto do Cubo Mágico do Free Fire, tá? É válido lembrar, e aqui tem uma observação, tá, padela? É válido lembrar que na última atualização do Cubo Mágico não recebemos o pacote Miséria em nosso servidor e é esperado que tudo se normalize nesta semana. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam desse Cubo Mágico aí, dessa skin aqui, da hora, topzera demais, não é aquele absurdo como eu falei no começo do vídeo, mas é da hora, cara, é topzera demais aqui, beleza? E tem uma outra informação aqui, tá vendo aqui, ó, pacote Clã de Sangue e pacote Era do Gelo, beleza, atualização do Cubo Mágico, tá? Nos servidores da gringa, a galera continua removendo as skins antigas da loja do Cubo Mágico, desta vez o pacote da Era do Gelo Feminino e Masculino serão removidos lá na gringa, tá? Aqui no Brasil a empresa ainda não está realizando esse tipo de ação, entendeu? Ainda não está realizando, então se você tem uma skin lá no jogo lá, que você quer, vai atrás, parceiro, vai atrás, porque breve, breve vai chegar que o Brasil, eles vão estar removendo. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é isso daí, curtinho, notícia rápida, quente pra vocês, eu gostaria muito de pedir o like aí, beleza? Se inscreve no canal, espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, galera, abração, fui!